Seu mané, ô seu mané, seu mané, seu mané da batata, cadê eu vou seu mané? Não sabe bem pai, não sabe meu pai Seu mané, ô seu mané, 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 seu O Bento também já aprendeu. Mas já não só fazia de massa. Agora já aprendeu. O Bento também já aprendeu. Mas que eu perdi a minha, eu não sei aonde está. Eu pareço com uma luminha que a faca foi levada. Senhora dona da casa, eu não quero ser mais. Tá bom, então não vai sobrar. Senhora dona da casa, eu não quero ser mais. Senhora dona da casa, eu não quero ser mais. Imagina, imagina piramete, que medo não vai lá. Imagina piramete, que medo não vai lá. Viva a benta! Viva a benta! Viva a benta! Tchau, tchau.